Oi gente, mais um vídeo pra vocês. Eu sou a Giovanna Martins. Eu sou o dono do morro. O dono do morro acabou de cuspir no meu rosto, gente. Dono do morro! É o seguinte, gente. Nesse vídeo... Cala a bata que ele sai na cabeça. Nesse vídeo, chega um integrante... Pera mais, 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 mais. Eles não vão escutar! Nesse vídeo, gente, chega um integrante novo aqui na house do dono do morro. E a gente precisa conhecer ele melhor, certo? Exatamente. Porque senão ele vai ir pro morro e dá uns cascudos, Marlon. Será que a gente podia fazer algumas perguntas? É, bem atrevidas. Vem serenete. Pra conhecer ele melhor. A gente precisa conhecer ele melhor. Não é qualquer um que entra aqui e vai achando que é dono do bagulho e pá, entendeu? Essas perguntas acontecem, você tem que deixar o like. É, e se inscreva no canal também. E fazer o quê? E se você se inscrever, ó. E ativar o quê? Vou ativar o... Ativar o tininho da nossa canção, né, gente? Eu ia falar tirinho mesmo. Já vem, menina, faz assim. E o seguinte... Eu vou aguentar, depois você põe um coraçãozinho. Eu vou colocar. E eu sei, é pra vocês conhecerem o verdadeiro dono do morro, entendeu? É, pra você ver que é esse mesmo. Ah, 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 ah. E já... Ah, 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 ah. Oxi, calma, engolha o cabelo. Nesse vídeo, gente, é o seguinte. Vamos fazer várias perguntas pra ele. A gente vai ter que conhecer ele melhor, entendeu? E eu tô... Eu descobri, assim. Eu vou contar baixinho, mas não contei pra você. Ah, demorou. Não conto pra ninguém, gente. Conta pra ninguém. Ele tá baixinho. Precisa pra ninguém. Vamos descobrir. Vamos descobrir esse vídeo agora. Um beijo, deixa o like sair no canal. Voltamos, 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 gente. Mas aí, previsto já foi... Previsto já foi o quê? Tá ligado, já foi, né? A produção já trocou. Essa bomba aqui, ó. Essa bomba quebrou. Até... Só porque eu só tenho um monte de químicos pra o Max nessa casa, você tá menosprezando o meu irmão. Não, você descarregou. O dele é carregadinho. Tão fazendo 16 pra mim. Ah. Ah, tamo fazer... Tão fazendo 16 pra mim. Entendeu? Agora, Guilherme. A Apple tá fazendo 16 pra você. Sou dono da Apple. Ah. Como que é? Sou dono da Apple. Ô, pergunta quanto que foi esse cordão dele. Quanto foi esse cordão? Ó, esse daqui foi... Mais ou menos exatamente um milhão. Mais ou menos... Mais ou menos... Não, porque tipo assim... Não, é que ele é rico, ele pode. Ah, sim, sim. Não, não tem problema. Se quiser, mano, cagar na minha cara, ele pode, viado. É rico. Cadê, mano? Vai. Roco, você falou, merda. Esse daqui foi 50k. Ah, esse aí foi mais baratinho. É que é só fé, só fé. 50k é tipo 50 reais. 50 mil, 50 mil. Ah, 50 mil. Ah, 50 mil é a sua casa. Tô acostumada já que... Não, você já comprou quase a minha casa aqui, né? Não, você já comprou aqui, ó. Tá. Deixa eu te fazer uma... O kit da Alacoche foi quanto? Você pagou? Esse kit aqui foi 130k. 130 mil? Ah, é, eu comprei a sua casa de novo. Eu sou a mamãe. Ele comprou assim no Brás. Eu acho que... Brás? Eu acho que... Brás? O kit, as correntes por 15 reais. Eu acho que foi lá no Camelô. Eu acho que foi no Camelô... Qual que é? Três de março? Se comprou lá no Marcelo. Aqui, aqui, ó. Quê? Você comprou lá no Marcelo Modas. Marcelo Modas. Serginho Modas. Se tiver nota, o que você comprou aí, eu dou o dinheiro pra você de novo. Não, eu não tenho nota, porque eu joguei tudo fora. Mas eu tenho uma coisa que vale muito mais que tudo isso aqui. O quê? O quê? Posso lá pegar? Pode. Eita. Eita, meu Deus. Eita. Eu também. Eu acho que eu já sei o que é. Deve ser. Eu acho que eu já sei o que é. Deve ser um kit do Brechó de novo. Ah! Do Serginho Modas. Pra você que quer acompanhar o restante desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o canal da Gi, certo? Eu tô gravando tudo aqui pra vocês. E ela vai mostrar mais completo. Então se fosse você, eu já saia daqui. Deixa o like, né? Claro. Ele não vai embora sem deixar o like. É, vocês não vão embora sem deixar o like, né, gente? Deixa o like aqui, já corre lá pro vídeo da Gi. Deixa o like, vai engravidar esse ano. Ó, aí chegou. Acho que é um... Ixi. Vamos lá. Vamos dar spoiler? Vamos dar spoiler? Canal da Gi, hein? Fui. O que ele veio trazer, gente? Eita. Um diamante, irmão? Pera aí. Você tem um diamante? Irmão, eu acho que ele pode... Ele pode ficar aqui. Ele pode mesmo. Eita. Ixi. Ó, vamos na próxima pergunta. Isso aí tá enriquecido. Esse idioma eu não conheço, você acredita? Ah, eu também não. Eu não entendo muito bem. Próxima pergunta... Deixa eu falar. Foi mal, hein? Próxima pergunta. Eu tenho diamante, Val. Não tá caindo na sua cabeça. Não é seu, é do milionário. Você não quer 10 diamantes pra mim, não? Não. Tá bom, então. Presta atenção. Próxima pergunta. A pessoa que você está gostando, você já pode falar? Pode mesmo? Pode. Eu sei que tem que decidir, mas você que falou quem ia falar depois. Será que vai nem falar, Val. Eu acho que eu vou falar depois. Não, pode falar. Não, vou falar. Tá todo mundo aqui, eu não espera, meu parceiro. Pode falar quem é. Olha... Como que é essa pessoa? Fala a característica. Não, pode falar quatro pessoas. Quatro? Quatro? Caramba. Não, mas dá as quatro. Fala melhor. A mais top. Dá as quatro. É a Jenny, a Cat 2, a Rafinha e a Gabi. Mas delas, assim, eu acho que... Não quer contar por quem que ele está apaixonado? Não, parça. Conta aí. Se você falar, manda o Milão no Pix. Eu quero saber. Milão? Milão. Milão. Um pouquinho. Tá apaixonado. Conta por quem você está apaixonado. Vai, essa é a hora. Vamos falar, então. A Fran. Você está apaixonado pela Fran? A Fran? Mas a Fran namora com o Tiago, Enzo. Você quer falar, Enzo? Não, mas... Eu gosto dela. Não, não estou entendendo, mano. Eu estou mal em paz. Acabei de chegar. Fui ali, morrões. Essa era a Fran? A Fran. Ela está gostando da Fran. A Fran. Você não está vendo que ela namora, meu parceiro? Eu sei, mas eu gosto dela. Vai gostar de menina comprometida? Você vai tomar um pau. Tiago. É visitante, não pode tratar assim, não. É visitante, estou nem aí para visitante. Mas você vai conseguir ser melhor que o Tiago? Vou, vou. Vai tratar a Fran com mais carinho? Vou tentar. Eu tenho dinheiro, eu posso levar ela onde eu quiser. Mas ela não gosta de dinheiro. Ela gosta de homem, você não é homem. Os dois é criança, gente. Chega de brigar. É, mas os dois é homem. Eu tenho 17 anos, é diferente. Ah, é? Quantos anos você tem, Tiago? 17. 20? 32. 27, tá? Ele é mais velho que você. 17 menos 6, né, meu filho? Ó, eu tenho dinheiro. Você vê se eu contou certo. Tá. Sem briga, gente. Deixa ele gostar da Fran. Eu tô certo? Deixa ele gostar da Fran, senão seria 11. Deixa ele gostar da Fran e tá tudo bem. Deixa ele gostar, mas não vai adiantar que não vai rolar nada. E se a Fran gostar? Vai se enrolar. É. E se enrolar, ele e a Fran. E se enrolar? Aí vai rolar. Eu conto a menina também, que eu já tô de olho. Ixi, Tiago que tá de olho. Eu vou ligar pra Fran. Tiago que tá de olhinho. Liga que liga pro Miguel. Eu fiz alguma coisa pra você ligar? É o quê? Pra ver. Tá perto do cara aí, ó. Mano, é irmão do Enzo, velho. Do mesmo jeito, é talarico os dois. Um é talarico outro também. Qual foi a parte que eu dei em cima dela? Você é talarico. Talarico? Eu não vou falar nada pra você não, cara. Não, eu acho que ele tá bravo e tá descontando nos outros. Só porque o cara gosta da sua mina. O cara gosta dela, aconteceu. O cara vai dar a sensação de poder pra ela, filho. Exatamente. Ô, na hora que eu falo pra você, você respondeu. Então, cala a sua boca que eu não tô falando de você. Ô louco. Tiago, para de tratar o irmão do visitante desse jeito. Não para a gente do meu irmão, porque ele também tem advogado. Tira toda a minha cara. Fala que você vai contratar logo dez advogados. Não, dez? Pouquinho. Ô, pelo amor de Deus, trinta. Trinta advogados. Trinta advogados. Só pra ele tomar a fran de você. Vou chamar meus pais do lado de São Paulo, adão, gente. Ele vai perder a... Bom dia, gente. Vocês não sabem o que aconteceu comigo nesse dia. Acabou a bateria do meu celular. Pela segunda vez. Coloquei um pouco pra carregar. Peguei o celular do morrinho. Depois eu falei, ah, o meu tá carregado. Fui lá e metade gravar de novo. E não, não tinha carregado direito. Fui lá e descarregou. E aí eu falei, não, deixar eles na mão é muita covardia. E aí eu fui editando o vídeo agora. Eu vi que eu não gravei quase nada. Era pra ter gravado muito mais. Mas, enfim. Vocês ficaram sabendo que o Enzo gosta da fran. É o seguinte, gente. O que vocês acham disso? Vocês acham que ele vai perder pro Tiago? O que vai acontecer, gente? Me ajuda. Que eu já tô confusa com essa criançada. Lembrando que criança não namora. Isso é só um vídeo, entendeu? Pra vocês ficarem por dentro de tudo. E é o seguinte, gente. Acordei agora. Tô editando o vídeo. E tô vendo que tem várias polêmicas. Então já deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notas que vocês foram perdendo nenhum vídeo. Porque eu vou postar muito vídeo do Enzo e da Fran juntos. Entendeu? Porque são muito próximos os últimos dias. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa amizade? Ele disse que tá gostando da Fran. Será que é verdade? Será que ele falou só pro vídeo? Não sei. Deixa aqui nos comentários, gente. Me ajuda com isso. E se vocês verem que eu tô com a voz rouca, gente. Eu estou resfriada ainda. Eu tô vendo que todo mundo tá resfriado, né? Eu mando mensagem pra um, mando mensagem pra outro. Ah, como você tá? Tô resfriada. Ah, como você tá? Tô com o peito cheio. Ah, como você tá? Dor de garganta. Ah, como você tá? Dor no corpo. Tá assim, né, gente? Que doideira. E agora chegou a minha vez. Tá doente. Tô um pouco resfriada. Mas, enfim. Vida que segue. Hoje é mais um dia de gravação, gente. Que, inclusive, eu vou gravar tudo pra vocês no próximo vídeo. Minha rotina com a Fran e tal. Vocês vão amar, tenho certeza. E é isso, gente. Agora eu vou acabar de editar o vídeo. Mil perlões pro meu celular ter descarregado. Agora, quando eu for dormir, eu vou deixar meu celular carregando. Porque isso é tudo culpa que eu fui dormir e tava assistindo e deixei o celular de lado. Não fui carregar meu celular. E eu também não deixo de baixo, tá? Porque eu tenho medo de explodir. Então eu deixo aqui do lado. Mas, enfim. Nesse dia, eu não coloquei pra carregar. Mas, enfim, gente. Prometo que eu vou carregar meu celular mais vezes pra gravar tudo pra vocês. E é isso. Resumindo, o Enzo tá gostando da Fran. O que eu faço com isso, gente? Eu, como mãe da menina, o Thiago gosta dela. O que eu faço? Deixe aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Fui!